A Borda da Mata fica lá atrás, seguimos os ataques do Mojim, agora subi a Corteira do Céu. Agora lá, montanha de um lado, montanha do outro, tenho certeza que a gente vai escalar várias. Aqui mesmo quando você acha que está pegando no plano, não quero. E tá bom. Vamos ver de uma esquina. Vamos subir lá, com toda a certeza do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? O que foi? O que foi? Não estou vendo Aqui na visita eu perdi uma roupa de rua Eles estão perdendo a garrafa agora Na visita na borda eu vou achar uma truca com ele Aqui na visita eu perdi uma roupa de rua Aqui na visita eu perdi uma roupa de rua Bastante pedras soltas Não está fechando lá não E eu não estou fechando Mas o jacarque é um acidente Ela é um pouco mais de recente Mas... Vagares sempre Sempre que eu não saindo Eu tenho uma certa para mostrar o campeão E um monte de camiseta Já está indo E um monte de camiseta O que foi? Não sei se... O que foi? 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 Nossa, af é atrás de af Não é? A garrafinha dele caiu, ele foi buscar Tá vendo essa montanha aí? A gente vai atravessar pro outro lado dela Ali em cima É Então agora Vai ter uma subidinha Daquelas que dói até a alma Bora lá Olha lá, pro lado de lá da montanha Olha lá a estradinha ali no meio, tá vendo? A gente vai passar ali Se vocês quiserem indo Eu filmo vocês daqui Aí vocês acendam Olha assim pra mim Uma coisa mais linda Olha, são Wilson e eu Segundo dia do caminho da frente A gente vai chegar lá em cima Acho que naquela arbrinha Ou não, ou depois Isso aí Vindo na parteira do céu Olha lá Olha lá Estão apontando pra onde a gente vai Olha lá, olha lá É o começo só Ela piora Agora, olha lá Tá vendo lá? Aham Ó Subimos uma montanha Mas não é só aquela Tem mais essa lá Aquilo lá é o fim da porteira? Lá é aquela curva direita Mais um 200 metros é na porteira Ó, a gente vai atravessar aquela montanha Você não caminha um branco lá, tá vendo? Aham Pela, amor Eu não lembro dessas coisas Só lembro quando eu chego Vai a última curva Aquela curva direita Então, ó A gente vai subir aquela montanha agora Já subimos uma Agora a gente vai pra aquela ali Bora lá Empurrando Parando Hidratando Porque, ó O sol resolveu dar as caras com força Bora lá Subiu ali Você não pegou a água lá? Eu enchi a garrafa Lá na casinha do ponto de apoio Empurrei Mas eu fingi que não empurrei Você não encheu a água lá? Tem uma casinha que é um ponto de apoio A minha já tava vazia Lá em cima É a porteira do céu Só esse, como diria Wilson Coicinho de mula Eu vou contemplando Contemplo Paro Respiro Ligando direto Olha lá Pode ser esse Tão-tão Acho que não dá um quilômetro Parece mais Bora Coiteira do céu Lá em cima Olha lá Lá em cima Lá em cima Tudo dá um quilômetro Vamos lá. Vamos lá. Ai. Ai. Amor. Está numa estrada e olha para o lado, vê a outra estrada e fica com aquele receio. Será que é ali que eu tenho que ir? Não, não é. Porque esse trecho eu lembro muito bem. Como é que dá um medinho? Dá. Bora lá. Já passando da porteira do céu. Recorrei um bocado. Pedalei um bocado. Descansei e refleti e fiz tudo aquilo que o caminho me permite. E para isso que ele serve para mim. Mais uma 29 quilômetros. Mais uns 8. A gente está em tocos. Ainda tem umas subidinhas. Mas acho que nada é tão forte. Aí depois tem. Aí eu lembro. Aí é mais forte. Por isso me esperando. E até festivo mais ou menos tem muita plantação de morango. Então a gente vai passando pela estrada. Aí vê o pessoal colhendo morango. Principalmente nessa época. Olha lá o pessoal colhendo. Nas caixas. E eventualmente eles até deixam alguns. No caminho para os peregrinos. Mas tem bastante. Uma passando aqui. Bem legal. Em abril não tem a colheita. Mas agora sim. Nessa época. Os peregrinos são muito fanal. Respeito da distância. Tem tanta pedrinha no chão. Fazer um pouquinho. Descubra. 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 Vamos lá. 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 Essa aqui é a saída de Topo do Nodi. A pessoa que vai à igreja de domingo tem que ter muita fé. Olha só a inclinação da bendita. A gente já sai daqui rezando. Vamos lá. Vá lá. Ou empurrando, né. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tchau Já gastei todo meu almoço aí nessa subida O povo na plantação Cachorinho olhando pra nós Tá duro, hoje é duro Hoje é o dia mais duro pra mim Não para de subir A gente passa em Chiva Chamada Fazenda Velha A gente ainda vai passar Começando a região de Eudoros E Olaria Aí a gente tá em Chiva Mais 14 quilômetros Mas tem mais duas serras pesadas No meio do caminho Uma é de boloquina Bora lá Já perguntei aqui também se tinha ônibus Não tem, não tem Uber Não tem Uber Não, não tem barato Não tem problema Não tem barato Não tem barato Vamos lá. 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 Falta pouco. Uns dois quilômetros, três, eu acho. Aê! Manda uma mensagem aqui dos meus seguidores. Chegou. Chegou. Olha lá. Cadê Robson? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ele foi pegar a chave, né? A gente guarda ali, né? Tchau, tchau.